As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba. No poema de Da Costa e Silva, agora um clipe visual. Um vídeo poema, com emoção, com um sentimento de navegarmos juntos, de descobrirmos no mergulho a profundidade da nossa identidade com o rio Parnaíba. Escobertas Parnaíba, rio da identidade. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Fluentes, as águas cintilantes refletem a luz das margens e a silhueta dos homens. Um rio passa, a vida passa, batem asas. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba. Um rio também corre por nossas veias. Um rio também abastece as nossas sedes de água. Um rio corrente que extravasa por suas margens nuas. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão. O destino da gente é o mesmo das águas. Nenhuma gota a mais, nenhuma gota a menos. Rio das brancas garças, rio das margens vivas, espelhos de águas reluzentes. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Assim como o Nilo está para o Egito, o Piauí é uma dádiva do Parnaíba. O nosso existir é por sua existência. Somos água, cria das águas, guardiões das águas claras. Parnaíba, identidade, consciência. Escobertas.